O que é 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 que é. Ah não escolhe ti. Escolhe tu. Vamos lá já amigas. Vamos nos juntar e dar uma fita com a picareta. Pô. Há vias de morrer-me. Morre já. Olha o outro aqui amigas. Acham muitos aqui. Picareta amigas. Para cima deles. É men... Eu não tenho arma, não tenho nada men. Ainda estou caído. Ainda estou caindo. Já estás no chão. Pois? Eu não. Eu ainda estou... Então cala-te um carro, meu. Fonix! Caralho! Tu que deves querer levar uma cabeçada nessa tua testa? Oh, tu que já foi? Foste tu? Ah, não tinha nada! Só tinha a puta de uns sóculos. Não tinha nada. Vou fazer um 1-on-1 aqui ao menos. Um knockdown. Já tinha a devolver. Ajuda-me! Ajuda-me, amigas! Um gajo que cai lá na treinadora grande! Ajuda-me, cara! Atrás! 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 Estou a ser sarivado. De 255, aos saltos. Manda um bom bloco. Não, não! Down, down, down! Down, down, down! Só falta um! Crio, crio cá para baixo. Está no chão, está no chão. Um está down. Está em cima, está em cima o outro. Está down, um ainda. Está em cima, amigas. Está em cima de todo o outro. Puxei a chato onde vou puxar. Vitória, caramba! Mataram! Mataram! Mataram um! Mataram um! Mataram um! Foi esse no final, caramba! Opa! Tchau! 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 Tchau!